Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vida Que Segue. Bem, eu sou Edilene Lima, para quem não me conhece, e esse é o meu primeiro vídeo para o canal. Já tem um tempo que eu venho tentando gravar esse vídeo, mas só hoje é que eu consegui fazer. Bem, desse vídeo, nesse canal, nós vamos tratar basicamente de algo que eu sei fazer e muito bem, é falar sobre mim, sobre a minha pessoa. E por que eu venho aqui falar sobre mim? Porque de certa forma, quem já vive há 45 anos, tem sempre alguma coisa de bom, alguma lição que você pode aprender, né? Afinal, o sábio não é aquele que aprende com o seu próprio eu, mas o que aprende com os erros dos outros. Então, nada melhor do que a gente trazer uma palavra amiga, trazer um ensinamento, alguma coisa que, de certa forma, vai poder te ajudar, vai poder somar na sua vida. Bem, eu sou professora, sou mãe de três filhos, o mais velho tem 25 anos, o do meio tem 20 e a mais nova tem 12. Eu já trabalho na educação há 23 anos e é algo que eu gosto muito, muito de fazer. E aqui nesse canal, também, a gente vai falar um pouco sobre a minha rotina diária como professora, como mãe, como amiga, como artesã, que eu também gosto muito de confeccionar trabalhos artesanais e como vocês podem, a partir daí, tirar alguma renda extra fazendo, confeccionando esses trabalhos. Inclusive, esses quadrinhos aqui com mensagens que estão aqui atrás foram confeccionados por mim. Eu faço vários tipos de artesanatos e muito bom para o meu uso próprio, para a decoração da minha casa e como também para obter uma renda extra. E nada melhor do que a gente sempre ter algo a mais para fazer e distrair a mente, ocupar o tempo. Muito bom, muito bom para fazer. Eu vou ensinar isso a vocês. A questão também de culinária, tem muita coisa que eu aprendi e que também vocês podem fazer para o uso pessoal, também para revender. Bem, gente, eu moro aqui na cidade do interior da Bahia, sou bastante conhecida, né? Afinal de contas, quem é professor conhece muita gente. Mas eu gostaria também de conhecer um pouco mais vocês que estão aí do outro lado me ouvindo e agradecer desde já pela oportunidade dessa interação. E eu quero pedir que vocês me apoiem, deixem seu like, se inscrevam no canal, avisem para as pessoas aí que a Pro Edlene está com o canal no YouTube e podem deixar também logo abaixo aqui os comentários, sugestões de assuntos para os próximos vídeos que eu terei o maior prazer de lê-los e também tirar algumas coisas lá para poder utilizar nos próximos vídeos, tá bom? Sejam razoáveis com os comentários, porque de coisa ruim a gente já está cheia, tá bom, gente? Então, fico muito feliz de poder estar aqui fazendo essa troca, essa interação. Quero muito saber um pouco de vocês também, o que é que vocês fazem, qual a ocupação e qual seria a questão artesanal que vocês gostariam de aprender. Que eu faço várias coisas, inclusive pinturas em litros, faço pinturas também em quadros, também eu confecciono bolsas artesanais. E aí vocês podem colocar lá algumas coisas que vocês tenham interesse em aprender, que eu vou estar trazendo aqui nos próximos vídeos algumas coisas. Dicas de economia doméstica, afinal, dona de casa entende muito bem disso, né? Então, gente, esse primeiro vídeo é um vídeo inaugural de apresentação. Porém, pretendo toda semana estar aqui gravando um vídeo para vocês. E aí a gente vai ter aquela interação, tá bom? Então, o vídeo de hoje fica por aqui e tchau. Grata a Deus por essa oportunidade.